Esta menina foi abandonada pelos seus pais e ela acabou sendo criada por cães selvagens. Malaya tinha 3 anos, quando ela foi abandonada pelos seus pais alcoólatras. Eles simplesmente a deixaram do lado de fora durante a noite. Durante aquela noite estava muito frio, então ela rastejou até um local que poderia te dar calor e abrigo. E este local era o canil dos cachorros. Na manhã seguinte, seus pais nem sentiram falta dela, então ela continuou morando no canil e sobrevivendo dos restos de comida que os cachorros deixavam. Ela sempre via humanos à distância e ocasionalmente ela rastejava de 4 até a sua casa, mas humanos não eram mais a sua espécie. Lentamente ela acabou se tornando do bando e somente 5 anos depois, um de seus vizinhos notificou à polícia que uma menina estava sendo criada por cães selvagens. Quando ela foi resgatada, ela já havia perdido a habilidade de falar e ela andava de 4 como os cachorros. Agora com 34 anos, ela mora em um asilo para deficientes mentais e ela tem a capacidade mental de uma criança de 6 anos.